Olá rapaziada, eu mostro aqui os itens do pedido 1823 de Luciano que fez a compra pelo www.pedixcomercial.com.br pagamento feito pela Elisete é a lição de Jandira, São Paulo e estão levando os seguintes itens 65060 é o sino da embreagem está tudo dentro da embalagem porque está faltando é tempo a gente está sem tempo para abrir a embalagem para mostrar a peça solta deixa eu virar ela aqui aqui dá para ver por outro ângulo, está mais visível e tem 65060 ao sino da embreagem do automodelo Baja Escalão X5 gasolina 67025 é o kit embreagem original do Baja Escalão X5 eles estão levando duas peças, dois kits completos embreagem original do automodelo Baja o item 66066 é tampa esquerda da caixa de engrenagens do Baja essa é a tampa esquerda e 66067 é a tampa direita então juntando as duas forma o casco da caixa de engrenagens vou virar as duas peças para mostrar aqui virando é uma peça de cada lado 66067 e 66066 juntas as duas forma o casco item 66126 par de pneus off-hold originais traseiros também do automodelo Baja Escalão X5 aqui você vê na imagem todos os itens do pedido número 1823 do Luciano e da Elisete que são de Jandira, São Paulo fica aqui um grande abraço pedi que os comerciam até a próxima